Ninguém tá aqui em vão, a gente gosta muito de você, a gente te ama muito e a gente espera muito que esse aniversário tenha sido o melhor que você teve. Com certeza. A gente te ama muito e feliz aniversário. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu vou chorar de novo, normal, como de padrão mentira. Mas, Ari, queria agradecer por ter você com a gente na nossa vida, porque você é uma pessoa muito especial pra gente, que ele acertou, o pessoal é chato pra caramba, só o Claudinho pra querer aguentar. Eu quero falar, te amo, tô junto com você, para tudo que precisar e metade pessoal, todo mundo que tá aqui, menos o maior, menos o maior, mentira, todo mundo. Eu te amo, vocês. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês cassem todo mundo bem juntinho lá de novo. Opa! Juntar bem, imagina. Bem juntinho. Minha amiga, eu não sei se eu vou cometer uma gafa ou não. Você namora? Não? Tá cheio de pretendente aí. Tá cheio de pretendente? Deixa eu chamar uma pessoa aqui que me pediram pra falar. Queria chamar o meu amigo Claudio. Pega mais aqui, Claudio, ó. Parabéns pra ela. O Rafael Alibana! Já deu até pra saber de quem foi a ideia, né? É, não foi combinado, a gente sabia antes. É, não tenho o que falar, o que eu tinha pra falar. O que eu tinha pra falar, já falei lá dentro. Agora é só no particular mesmo. Vai lá pertinho, dá um abraço pra ela. Pode bater palmas aí, pessoal. Queria que vocês cassem mais juntinho, junta bem. Você sabe que a sua loucura de amor... A sua loucura de amor tem uma das mulheres que eu mais amo nessa vida. Minha sobrinha. E eu não sei o que que tá pegando entre você e o Claudinho. Nada. Mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes, grandes relacionamentos começam com uma simples amizade. Prega! É uma dica. Receba! Eu não sei se a mamãe e o seu papai estão aí. Não? Cadê a sua tia? Vem, amiga. Eu conheço você! Fiquei pertinho de mim. Uma salva de palha! É, Maricão! Gente, não sei se falar, né? Eu amo vocês. E eu espero que o seu aniversário esteja inesquecível. Tá bom? Vamos ver. Pode bater palmas aí, pessoal. Queria que vocês cassem bem juntinho. Eu acho que a Ariane tem que fazer um discurso. Vocês não acham? Discurso! 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 Quer falar alguma coisa, Anissa?